Teste cumprinho a medir, pai. Vais ter de fazer o quê? Ainda! Vais ter de fazer o quê? Muito bem, então. Quanto tempo mais é que penso andar a lixar a vida a toda a gente? Teste cumprinho a sua atitude... Hã? Pô, tu sou brilhante! Sóc o quê? O quê negrito? Não vou ter que me dizer que eu consigo... Fiz enquanto a média de gravar. Não, não... Pare! Eu tenho alguma coisa para o outro... Não, não! Que as pessoas andem a achar a vida a toda a gente? Não! É que uma certa idade? Vais ter de fazer um puxinho de... Não vai ter que ir. Ah! Teste cumprinho de que pare. Mas pare, vou tomar uma coisa para o outro... Não tem isso de uma certa idade, porra. Eu vou falar dos ramos, do vento. É que eu não sei o que ensinar a passar.